Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E oi pessoal, trazendo mais um episódio Se eu não me engano é o 3º episódio da nossa série Minecraft P.E. Construções Só que no último episódio a gente tava colocando os cavalos A casinha dos cavalos estão aqui Então eu saio do meu cavalo Bonitinho né, meu cavalinho Bom, vamos pegar a divisão E vamos a construções Deixa eu botar no meu Então fechando aqui Vou tentar tomar os outros cavalos Que vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser muito difícil Deixa eu ver aqui Vou pegar uma... Sponja Deixa eu ver aqui E aí Não importa Vamos lá, hein? É... 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 Vou acabar matando um cavalo Vamos, vamos. Não consegui. Não consegui, pessoal. Vamos tentar o outro. É, esse aqui mesmo. É difícil. É muito 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 difícil. Vamos lá. 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 Vamos lá.